Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, a Casa Rosada de Goiânia na Praça Cívica, reinaugurada na data de hoje, ouvindo aqui o representante do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fala em nome do presidente, que por sinal o desembargador Itandem Campos é o futuro presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador, o senhor é também ocupante de uma cadeira aqui do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia Goiânia de Letras? Sim, sim, muito me honra fazer parte aqui do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, aliás, sendo confronto do doutor Abílio, que também integra o Instituto Histórico e participo também da Academia Goiânia de Letras, o que muito me honra também. E estamos agora neste momento magnífico aqui, inaugurando a reforma completa do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, presidido pelo doutor Jales Guedes Mendonça. E o senhor, inclusive, é da diretoria atual. Sim, tenho também essa alegria, essa honra de pertencer a essa diretoria, encabeçada pelo doutor Jales Guedes. E, portanto, muito me envaidece e me alegra presenciar, estar participando deste momento aqui, histórico, para a cultura, para a historiografia de Goiás. O desembargador Itandei também é o diretor, o dirigente do setor de cultura do Tribunal de Justiça? Sim, o Tribunal tem uma comissão permanente de cultura, a qual eu venho presidindo também, o que me honra demasiadamente, em conjunto com outros desembargadores que a compõem, como o desembargador Luiz Cláudio Viga Braga, o desembargador Norival Santomé, José Carlos Oliveira, o desembargador Anderson e o desembargador Wilson Sapato. Então, nós compomos essa comissão que objetiva estabelecer perspectivas e ações culturais no Tribunal de Justiça. O desembargador Itandei nos deu uma palavra sobre a importância do Instituto Histórico e Geográfico no cenário da cultura, esta casa que foi fundada por Pedro Ludovico Teixeira. O desembargador também é professor, foi professor da Universidade Federal de Goiás. Mas o Instituto Histórico, de certo modo, se integra mais agora em completude com a Academia Goiânia, a maioria dos acadêmicos, inclusive, fazem parte do Instituto, ou os do Instituto é que fazem parte da Academia, alguns, não é? Sim, há, na verdade, uma comunhão de pessoas voltadas para a cultura, a cultura literária, a cultura histórica ou da historiografia, que compõem, essas pessoas compõem ambas as instituições, justamente porque tem interesse cultural, não segmentado, mas um interesse variado. Portanto, são entidades irmãs, entidades que cooperam uma com a outra e cujos membros, naturalmente, têm essa vivência, tanto dentro do Instituto quanto dentro da Academia, apesar de que lá, estritamente, é literatura e aqui, história e geografia. Mas não há compartimentação da cultura no sentido mais amplo. E isso é que nós, que somos integrantes daqui e membros lá da Academia, procuramos fazer, desenvolver, cultivar, valorizar a cultura no sentido mais amplo, especialmente a cultura de Goiás. Obrigado. Obrigado.